Música Quando eles soltarem suas vozes, por favor, entenda que palavra por palavra, eis aqui essas pessoas se entregando. Vejam o brilho dos seus olhos e o tremor de suas mãos e seus corpos como se tão suados, transbordando toda raça e emoção. E se eu chorar, e se eu chorar e o sal molhar o meu sorriso, não se espante. Não se espante, cante, cante, que os seus cantos são a força para cantar. Emprestando a ideia dos versos de Gonzaguinha, está no ar o Alma de Artista 2. Um encontro de músicos, compositores e amantes dos versos e das canções. Nesta apresentação, veja as interpretações que nem sempre estão nos bares, na alma de Neusa Maria, Martinha Ferraz e Gilberto Bessa. Vamos ouvir. Por aí Nós vamos seguir Outra rua, outro bar Outro amigo, outra mão Qualquer companheira Qualquer direção Que ao chegar em qualquer lugar Qualquer que seja a morte É da galera que seja a morte Qualquer que seja a morte Outro amigo, outra mão A CIDADE NO BRASIL 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 Cantando a flores bela A flores bela Convidei-o a voltar pra casa em minha companhia Exibeu-me um sorriso de ironia E desapareceu no turbilhão da galeria Não estava nada bom, meu pedaço na verdade Estava bem mamado, bem chumbado, atravessado Foi por aí campanhando, se acabando no cordão Corrego, recuo na mão Mais tarde eu encontrei no café Surrapa do Largo da Lapa Fulião de raça, bebendo o quinto copo De cachaça, isso não é chalação Voltou às sete horas da manhã Mas só na quarta-feira Cantando a jardineira A jardineira Me pediu ainda azuis um copo d'água Um bicarbonato O meu pedaço estava ruim de fato Pois caiu na cama e não tirou Nem o sapato Roubou uma semana, despertou mal morado Quis brigar comigo Que perigo, mas não ligo O meu pedaço me domina Me fascina, ele é o tal Por isso não levo a mal Pegou a camisa, a camisa Amarela, botou fogo nela Gosto dele assim Passou a brincadeira E ele é pra mim Meu senhor do bom fim Foi Num samba De Gente, vamos Gente, também Que eu te conheci Faceira Fazendo Fazendo Visagem Passando Rasteira Ai que bom Que bom Que bom Mas foi Num samba De Gente, vamos Gente, vamos Que eu te conheci Faceira Faceira Fazendo Visagem Passando Rasteira E desiste lá do morro Pra morar Aqui na cidade Deixando os companheiros Tristes Loucos de saudade Mais linda Mais linda Criança Tenho fé Tenho esperança Que um dia De volta Direi Ao teu lugar Passando Para morro De volta De volta As Basta de clamares inocência Eu sei todo o mal que a mim você fez Você desconhece consciência Só deseja o mal a quem o bem lhe fez Basta, não ajo ele, vai embora Se estás arrependido, vê se chora Basta de clamares inocência Eu sei todo o mal que a mim você fez Você desconhece consciência Só deseja o mal a quem o bem lhe fez Basta, não ajo ele, vai embora Se estás arrependido, vê se chora Quando você partiu, me disse chora Não chorei Caprichosamente fui esquecendo que te amei Hoje me encontras tão alegre e diferente Jesus não castiga o mal a quem o bem lhe fez Jesus não castiga o filho que está inocente Vem, basta, não ajo ele, vai embora Se estás arrependido, vê se chora Basta, não ajo ele, vai embora Basta, não ajo ele, vai embora Basta, não ajo ele, vai embora Se estás arrependido, vê se chora Basta, não ajo ele, vai embora Tchau, tchau ele, vai embora Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando você partiu, me disse chora, não chorei. Caprichosamente fui esquecendo que te amei. Hoje me encontras tão alegre e diferente. Jesus não castiga o filho que está inocente. Basta, não ajoelhe, vai embora. Se estás arrependido, vê se chora. Basta, não ajoelhe, vai embora. Chora, se estás arrependido. Vê se chora. As aparências enganam aos que odeiam e aos que amam. Porque o amor e o ódio se emanam. Na fogueira das paixões. Os corações pegam fogo e depois não há nada que os apague. Se a combustão os persegue, as labaredas e as brasas são. O alimento, o veneno, o pão. O vinho seco, a recordação. Nos tempos idos de comunhão. Sonhos vividos de conviver. As aparências enganam aos que odeiam e aos que amam. O que o amor e o ódio se emanam. As aparências enganam aos que amam. 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 As aparências enganam aos que gelam e aos que inflamam Porque o fogo e o gelo se emanam no outono das paixões Os corações cortam lenha e depois se preparam pro outro inverno Mas o verão que os unirá ainda vive e transpira ali Nos copos juntos na lareira, na reticente primavera No insistente perfume De alguma coisa chamada amor Você está assistindo ao Alma de Artista 2 Um encontro de músicos, compositores e amantes da boa música Aquelas que nem sempre podem ser ouvidas nos bares Ou nem sempre podem ser tocadas Nesse encontro, os músicos Neuza Maria As interpretações de Martinha Ferraz E as questões autorais do pianista Gilberto Bessa Acompanhados por Roger Pereira no teclado Lilo Juim no baixo Ademir Tavares no violão E Paulo Saca na bateria Alma de Artista 2 Até o nosso próximo encontro Fiquem com Deus Música 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 Música